E aí, turmada, bom dia! Tudo beleza? Espero que sim, hein? Como é que tá o clima aí na cidade, na região de vocês? Pra que hoje amanheceu, ó, amanhã bem chuvosa Ô, chuvinha boa pra ficar dormindo, né? Fazer o que, né? Tem que levantar aí, ó E poeito, bora trabalhar Com chuva ou com sol, com frio ou calor Bora trabalhar, pessoal Olha só o som do cantar aí da Gertrudes E da voz de um canarinho da terra Que tá cantando lá embaixo na árvore Dá pra olhar aí que tá tudo cinzento, Céu Toda a cidade lá embaixo E a chuva caindo mansamente Aquele sonzinho da garoa Propício pra ficar enrolado nas cobertas E dormir mais um soninho E vai chover hoje, pelo visto, o dia inteiro Olha como tá fechado esse tempo, ó Bom também Quando os dias ficam assim, as coisas O tempo parece que passa mais rápido A gente se concentra no serviço que tá fazendo Quando vai ver, a hora passou voando Bom pra caramba Bom, e como não poderia deixar de ser, não é? Com essa chuvinha aí lenta, mas tranquila e que vai longe Melhor a gente pegar o Unão Vamos com cuidado pra ele não surtar a roda na rua de novo Mas é melhor ir com o Unão do que chegar lá tudo molhado no serviço E ficar o dia inteiro tendo que trabalhar com a roupa molhada, né? Só pra quebrar o Gaia Vamos com o Unão, então Então vamos ver se ele vai pegar, né? Porque ele tá parado aí, tá meio frio Vamos dar uma olhada Já foi, hein pessoal Ó De primeira Esse tá querendo trabalhar mais do que eu Vamos que vamos Então é isso aí, turmada Lá vamos nós pra mais um dia de trabalho Com chuva mesmo A chuva faz bem pra plantação Dá uma refrescada aí no clima Deixa tudo mais ameno Afasta um pouco aí o nosso mau humor A gente fica mais tranquilo E também parece que o dia passa mais depressa Parece que as coisas rendem mais no trabalho Parece que Parece que o tempo boa Quando o dia fica assim cinzento Fica mais silencioso Parece que o dia funciona melhor Ó, pra vocês verem Tá escuro ainda Mas a gente já tá aí por volta das 7 horas da manhã E é isso aí pessoal Vai ser um dia abençoado Graças a Deus Um dia de chuva Um dia tranquilo Se Deus quiser Hoje vai ser um dia daqueles melhores dias Assim espero, né? Olha só como a cidade toda Fica muito mais bonita Quando o tempo fica virado pra chuva Você não vê muitas pessoas na rua Nem carro, nem moto Você não vê quase nada na rua É só o silêncio O dia cinzento O chão molhado Ah, eu acho um cenário mais bonito Esse cenário da chuva O que vocês acham? Deixa aí nos comentários Olha só a avenida Toda molhada Como fica tétrico o cenário Em dias de chuva, né? Fica um cenário assim Parece que é triste Mas ao mesmo tempo Parece um cenário Meio misterioso Meio melancólico Quanto tá a gasolina Tiraram o preço da linha, hein pessoal? Certeza que vão mudar o preço E pra variar o rolê, né? Vamos reduzir aqui a velocidade Porque senão Chega cedo demais no trabalho E daí a gente leva aquela fumada E eu não tô muito afim disso hoje, não Então vamos maneirar o passo aqui Vamos reduzir Se precisar a gente encosta ali Pra conversar um pouco Que é melhor do que levar fumo no serviço Por chegar cedo demais Você pode chegar sempre atrasado demais Mas se você chegar cedo demais Não pode não É, turmada Carro velho Quando não é um problema É outro O que que tá acontecendo agora? Tá vendo essa porta aqui, ó? Conforme eu ando com o carro Essa porta abre sozinha agora Ficou bom agora Já tava bom Agora parece que melhorou mais Esse carro só tá me dando dor de cabeça ultimamente Perde a roda na rua Essa porta aqui do motorista Não abre com a chave Pra mim poder abrir ela Eu tenho que abrir aquela outra ali Pra depois colocar a chave aqui no contato Pra daí baixar o vidro Pra daí conseguir abrir essa porta O pneu Do lado Traseiro Direito Tá com o rolamento Frouxo Frouxo não Tá com o rolamento esquisito Tá torto Aí você vai andar com o carro O carro fica Parece que tá andando de cavalo E agora pra me ajudar Essa porta aí Começou a querer abrir sozinha Ai, ai, ai Esse fim de semana Eu ia precisar usar o carro aí Pra levar a minha família Pra levar o bebê Pra batizar Pegar a estrada Dá mais de Dá mais de 120km A viagem inteira E de volta Vamos ver como é que a gente vai fazer Com o carro Nessas condições Fica meio complicado E lasqueira Isso que eu falo pro pessoal Não comprem carro Véio Não comprem carro Véio Por isso que eu comprei Uno vinho Bom pessoal Já filei aquele almoço Tô com o buchinho cheio E a gente pode conversar Aí um pouquinho Tá chovendo hoje Bastante Acho que tá dando Pra vocês ouvirem aí O barulhinho da chuva Eu gosto muito Quando chove assim Gosto demais Parece que o dia Fica mais suave Parece que as horas Passam mais rápido Quando a gente tá concentrado Fazendo algum trabalho A gente gosta de ouvir O barulhinho da chuva Parece que vai embalando a gente Melhora a nossa concentração A gente se acalma Né O dia fica um pouco Mais silencioso Embora junto comigo aí Talvez vocês estejam ouvindo Aí a falinha aí Dos pardazinhos Que tão abrigados Ali num pezinho de limão Se escondendo da chuva Mas até a passarinhada Fica um pouco mais em silêncio Né Você não ouve os passarinhos Cantando tanto Né Ficar um dia Fica mais tranquilo Mais sossegado Parece que o dia Fica um pouco mais trestonho Assim Mais com aquele ar de mistério Fica um dia meio Misterioso Um dia meio Suspense Assim né Eu gosto Um dia de chuva Assim Eu acho que são os dias mais São os dias mais agradáveis Por assim dizer Fica fresco A gente não transpira tanto Né A gente Geralmente quando esfria Um pouquinho assim A gente começa a ir mais No banheiro Pra fazer xixi Né Eliminar o sódio Aí do organismo Eu costumo gostar Dos dias de chuva Assim Acho que são os dias Mais interessantes Olha só a chuva Pingando lá no chão As plantinhas Dentro dos vasos Recebendo aí a chuva As gotinhas D'água Pingando no chão Ali tá o pezinho De saião Que eu mostrei pra vocês Outro dia Tá lá Cheio de flores E chovendo Que tá Na verdade é uma garoa Né Mas garoa Também é chuva Porque se a gente Ficar muito tempo nela A gente se mole Igual chuva normal Então Garoa também é chuva Deixa aí no comentário Aí embaixo Como é que tá o clima Na sua cidade Na sua região Comenta aí Seu nome A sua cidade Seu estado E como é que tá o clima Aí hoje Por exemplo Eu fosse comentar aí Meu nome é Thiago Sou da cidade Aqui de Capão Bonito Interior de São Paulo E por aqui hoje Conforme vocês viram aí É chuva E a previsão de chuva Aí é pra semana toda Então Até quarta-feira Da próxima semana Então vão ser vários dias Aí de bastante chuva Por aqui O que não é ruim As plantas aí Agradecem A gente tá vindo aí De um clima Bastante Bastante estiagem Tava muito seco E na chuva aí As plantas Explodem Né Última frente fria Segundo o que falou No jornal ali A última frente fria Do inverno Aqui na região Então muito provavelmente Vai durar um certo tempo aí Mas Logo passa E depois que acabar A gente já vai mudar Pra primavera Né Estamos aí Então podemos dizer Que a gente tá No solstício De inverno Né O finalzinho Ali A transição Entre o inverno E a primavera Mas aqui na minha região A primavera Geralmente é o mês De maior incidência De chuva mesmo Na época de calor Não E sol Não É mais chuva mesmo A primavera Por aqui Geralmente é sol E chuva E são aquelas chuvas Que dá medo da gente Chuva com trovão Chuva com raios Relâmpagos Esse tipo de chuva Que dá aí Durante a primavera Vamos ver como vai ser Esse ano Mas geralmente É assim por aqui Não sei se a câmera Vai pegar Mas Dá pra ver Ali no limoeiro Que os pardazinhos Lá na pontinha Do galho Lá no meu dedo Lá no meu dedo Lá no meu dedo Opa Opa Bem ali Ó Ele fica ali Se escondendo da chuva Quando a chuva Cessa um pouco Ou dá uma diminuída Ele vai lá na pontinha Do galho Do limoeiro E fica fazendo Esses barulhinhos Dele aí Cantarolando Quando a chuva Engrossa Ele entra pra dentro Do limoeiro De novo Epa Sareadinha Olha quanto limão Tem aí pessoal Isso me lembra Uma receita Muito interessante Que dá pra fazer Com limões Que se vocês quiserem Uma receita Fermentada Que a gente faz Com limões E o melhor limão Que tem pra fazer Esse aí mesmo Que é o limão cravo Limão caipira Limão rosa É Uma das melhores Receitas Que eu conheço Se vocês tiverem Curiosidade De saber Deixa no comentário Que eu posso fazer Um vídeo Exclusivamente Pra fazer Essa receita E ensinar pra vocês Tá bom Então é isso pessoal A rotina Da semana Cai sobre O cangote Da gente A gente fica Pesado aí Parece que a gente Tá cansado Com semblante abatido Eu até tô achando Meu rosto mais limpo Assim tá bonito Mas a gente fica Meio abatido Fica um pouco mais Com semblante cansado Mesmo Porque realmente A gente se desgasta Ao longo da semana Tem o estresse Tem as responsabilidades As cobranças As metas E lá 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 E acaba deixando A gente um pouco Meio Meio jururu Assim Mas tá bom Em tudo que a gente For fazer A gente tem que se propor A sempre fazer O nosso melhor Comentário aí Da nossa amiga Dalva Lira Que é uma realidade Que a gente tem que aplicar Na nossa vida É o seguinte Fazer todas as nossas Ações Como se a gente Tivesse fazendo Para o rei Para Deus Então se a gente For fazer tudo Pensando que é Para ele Que é para o rei Supremo Sobre todas as coisas A gente não vai fazer Entregar qualquer coisa A gente vai fazer Sempre o nosso melhor Com foco Com determinação Que é para entregar O melhor resultado possível Então em tudo Que a gente for fazer Vamos fazer Considerando Que a gente está fazendo Para Deus mesmo Vamos pegar Essa filosofia de vida E para a gente Sempre em tudo Que a gente for fazer Fazer com maior atenção Maior amor Maior carinho Maior dedicação Que o resultado Bom resultado É inevitável Se for dessa forma Então é isso pessoal Hoje eu não mostrei Muitas plantas A não ser aquele limoeiro Aqueles pezinhos de brilhantina Que estão ali no vaso E o saião Que está ali na frente Mas É mais para a gente Conversar mesmo E para mim Sempre cumprir A promessa que eu fiz Para você Para vocês Todos os dias Tem vídeo novo Aqui no canal Independente Se vai ter um assunto Bem legal Bem da hora Ou se a gente Só vai conversar mesmo E desabafar um pouco Todo dia estarei por aqui Conforme a gente combinou E vocês podem contar com isso Eu sei que tem gente Que gosta de Almoçar Assistindo os meus vídeos Tem gente que gosta De ir dormir Assistindo os meus vídeos Tem gente que gosta De assistir meus vídeos Não façam isso Mas tem gente Que assiste no horário Do serviço Não façam isso Tá Deixa para assistir depois Mas enfim Tem para todo tipo de gente Tem quem gosta Dos vlogs Desse jeito aqui Tem quem gosta Dos vídeos específicos Sobre as plantas Tem quem gosta Dos passeios na floresta E no campo Enfim Tem gosto para todo E a gente vai procurar Fazer vídeos Para todos vocês Tá bom Então é isso Até o próximo vídeo Espero que Vocês tenham Um restinho de semana Abençoado Seja muito bom Estamos na quarta Quinta Sexta Seja muito bom Para todos nós Então é isso aí Deus abençoe a cada um de vocês Até a próxima Tchau 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 Tchau